Música 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 Vai Celso Júnior, vai no goi, em nome da Peste Luz, essa é a disputa, final da categoria aberta, Rancorla, Bevac, aí a Celso Júnior representa a Bahia, é o Alagoano que representa a Bahia, vai no goi, vai no goi, vai no goi Vai no goi Música 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 O Tiago do Japinha vem agora, ele já autorizou, aí já autorizou, já brava aí, de balcão, eu tenho a calda do Bois Verde, eu vou agora, aí vai, a 64ª na senhora, representando a larga até o Sergi, Tiago do Japinha, dá a senhora, aí para a faixa, leva a carga. Valeu, oi. Abertura Valeu, boy!